O que as bênçãos do Altíssimo levam-nos sobre nós, amparando-nos cada vez mais? Nós temos muito ouvido falar do tríplice aspecto da doutrina espírita. Fica fácil entender o aspecto científico e o aspecto filosófico, mas o aspecto religioso da doutrina sempre gerou algumas dificuldades. Por quê? O problema começa com a palavra religião. Essa palavra vem saturada de vários significativos, de vários epípetos, de vários desdobramentos ao longo dos séculos. Até mais ou menos o século XIX, religião era igual à Igreja Católica, religião era igual ao cristianismo. No final do século XVIII e início do século XIX, alguns filósofos começaram a questionar esse entendimento. Ainda assim, como o Hillel descreveu no seu dicionário, nenhuma definição singular ou simples da palavra religião é suficiente. e a Lida Woodham, que ainda continua ativa na Universidade de Oxford, descreveu em um trabalho há uns 20 anos atrás, 30 anos atrás mais ou menos, que o conceito de religião nunca foi consensual e as controvérsias permanecem bastante acesas. De uma forma geral, a geração contemporânea de filósofos, sociólogos, estudiosos de religião tem-se a definição de Lalande. Lalande propõe, nesse pequeno dicionário, que não é de bolso, que a definição de religião é de uma instituição caracterizada por três aspectos, culto, doutrina e afetividade. A questão é saber se a doutrina espírita atende a esses requisitos. Sim, ela é uma instituição. Qualquer dúvida, vide Livro dos Médiuns, segunda parte, o final do livro, onde Kardec descreve o Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Comissivos. O primeiro centro espírita na história, fundado, dirigido, presidido pelo Kardec e esse estatuto, até hoje, ele serve de modelo padrão para todas as instituições espíritas. Então, existe sim um aspecto institucional. O centro espírita possui CNPJ e tem que prestar satisfações por isso. Tem culto? Tem, tem um culto. Culto na doutrina espírita nós chamamos de área de ensino. É inerente a casa espírita à área de ensino. Os cursos e o estudo. O estudo implica no programa. O programa é a doutrina espírita. Qual o resultado disso? O aspecto afetivo. O aspecto afetivo foi a leitura da Valquíria. Aquele trabalho todo que temos que fazer de vivenciar os ensinamentos da doutrina. Então, sim, ela satisfaz as designações exigidas pelo Lalande. Mas, o entendimento do que é religião sofreu mudanças dramáticas, principalmente nos últimos 60 anos. Começou um pouco antes com Kant, quando ele escreve a religião nos limites da simples razão. O livro foi tão incômodo na época que o imperador, o Kaiser alemão, chamou Kant e falou, Fica quieto, recolhe o texto, tira de burro. E isso Kant já era o maior filósofo alemão na época. O Kant retirou esse texto, recolheu. Somente depois que o imperador morreu é que ele liberou de novo. Nesse texto, Kant fala de dois aspectos da religião. O que ele chamou de fé eclesial e o que ele chamou de fé da razão. A fé eclesial é aquela que é ditada de fora pra dentro. Determina o homem o que ele deve fazer. Geralmente atrelada a sanções, punições ou apremiações. E o que ele chamou de fé da razão é aquela que o próprio indivíduo entende em si mesmo no livre uso da razão. Foi bastante revolucionário na época porque percebia-se que se os indivíduos começassem a estudar profundamente esse volume do Kant e seguissem a premissa dele, as estruturas eclesiásticas relacionadas ao poder iriam naufragar. E o medo do imperador acabou se configurando nos séculos futuros. Na virada do 19 pro 20, o francês Henri Bergson vai publicar as duas fontes da moral e da religião. E aí ele desenvolve o pensamento kantiano. Ele fala da religião estática com moral fechada. Hoje disso é chamado de religião antiga, religião velha. Aquela que faz sinal da cruz quando passa em frente ao cemitério e beija a mão do padre. Está presa, amarrada a uma estrutura antiquada, ultrapassada com uma moral heteronimamente ditada e enrijecida. Por isso que ela é fechada. E diverge de uma religião de moral aberta, uma religião dinâmica, uma religião viva. O que a geração contemporânea chama de a nova religião, a nova religiosidade, tomando cuidado para não se deixarem contaminar pela propaganda da nova era. Nos anos 50, já do século 20, em 1950 e pouco, Gordon Albor publica um texto significativo falando sobre a gênese do preconceito e como isso está atrelado a alguns entendimentos religiosos. E aí o Albor vai estabelecer um paradigma de que existem duas maneiras das pessoas se posicionarem religiosamente. Uma extrínseca, que é social. Uma intrínseca, que é privada. A religião extrínseca é aquela social. Eu vou batizar meu filho, porque todo mundo batiza, da família, da rotina, se eu não batizar vai ficar estranho. Aí eu vou casar na igreja, porque todo mundo casou na igreja, porque a mamãe quer que eu case na igreja, porque esse é o modelo padrão. E aí meu filho vai fazer a primeira comunhão, porque todo mundo faz a primeira comunhão, porque esse é o caminho. A religião extrínseca, ela é social, ela é burocrática. É no encontro social que os indivíduos estabelecem laços sociais, comerciais, de influência. Eu vou indicar aquele colega do trabalho, porque ele frequenta a mesma igreja minha, tem o mesmo vivo. Então ele é indicado por um aspecto social. Não sei se ele tem competência, se ele tem qualificação, nem se ele tem habilitação do cargo. Mas como ele é da mesma igreja, ele é gente boa. Diferente do aspecto intrínseco, privado, o que o indivíduo verdadeiramente vive. Aquilo que o indivíduo verdadeiramente faz. Esse indivíduo consegue pôr em prática aquilo que a Alquíria deu para nós. Ele verdadeiramente consegue ser íntimo, consegue ser uma pessoa boa, sembrada, caridosa, atenta aos deveres, ao cumprimento das suas responsabilidades para com os outros, independente dos outros, independente das regras sociais. Esse indivíduo, ele consegue manter um estado de pureza interna. Afinal, como Jesus mesmo nos falou, aquele que pensa com maldade na mulher do próximo, já cometeu adultério. Portanto, esse indivíduo não tem pureza dentro de si. Seus olhos são baus. Melhor seria arrancá-los do que entrar no reino dos céus com essa falência. Pouco depois, Gerhard Lensky vai publicar um estudo gigantesco chamado Fator Religioso. E aí ele estabelece um modelo que é seguido na contemporaneidade. Ele divide as religiões em religião substantiva e religião funcional. Significa o quê? Religião substantiva é coisa. Coisa é aquilo que as pessoas têm. As pessoas têm. E é muito comum ouvir isso. Qual é a sua religião? Como se fosse uma coisa que a pessoa tem. Aquilo que a pessoa tem, ela deixa de ter. Por isso que eu já fui católico, desilundi. Aí eu fui para a igreja evangélica, mas não entendi bem como pastor. Aí eu vi no centro espírita. Ele está procurando alguma coisa para ter. E a religião passa a ser algo com esse aspecto extrínseco e social. E a religião no aspecto funcional. Funcional é processo. É aquilo que se faz. É aquilo que se vivencia. Na linguagem do Oport e do Lensky, uma religião substantiva é uma coisa que a gente tem e usa. Uma religião funcional é aquilo que o indivíduo faz e verdadeiramente vive. Nesse cenário desses autores, a doutrina espírita, ela subsiste notadamente como uma religião dinâmica, de moral aberta, intrínseca, privada, portanto, e de âmbito funcional. Se nós não conseguimos entender esse aspecto, parafraseando o professor Edilano Pires, nós até entramos na doutrina espírita, mas a doutrina espírita ainda não adentrou em nossos corações. A doutrina espírita ainda permanece alguma coisa como que desconhecida para nós. Ainda tem algo de misterioso, algo de fabuloso. A doutrina espírita se aplica a esses aspectos. Até onde isso é verdadeiro? Deixemos o que Kardec fala. Afinal de contas, o que Kardec entendia pelo espiritismo e o que Kardec respondeu ao questionamento se o espiritismo é uma religião? Para responder essa pergunta, nós podemos e devemos recorrer à codificação. A codificação é muito extensa, dá muito trabalho percorrê-la como um todo. Então, nós vamos fazer uma pincelada de apenas três textos. Só três textos para ver o que Kardec tinha a falar a esse respeito. Quais textos nós vamos buscar? O que é o espiritismo? A revista espírita de 1868 e obras póstumas. E o que Kardec deixou registrado nesses três volumes? No que é o espiritismo, tem um discurso, um diálogo, supostamente, do Kardec com um padre católico. Ele está fazendo o discurso com o sacerdote. E o sacerdote está criticando a doutrina espírita, os preceitos da doutrina espírita, como se eles estivessem violando a santa religião, a igreja católica apostólica romana. E aí Kardec está rebatendo os argumentos do sacerdote. Nessa argumentação, Kardec argumenta, os espíritos proclamam o Deus único. E a sua igreja, padre? É um Deus único ou não? Que seja soberanamente justo e bom. O seu Deus é justo e bom? Lembrando que o Deus do padre, após a morte, ele separa justos de injustos. Os merecedores vão para os céus. Aqueles que não são merecedores vão para o inferno. Como é que fica o coração da mãe que vê o filho cair numa vida marginal? Mamãe no céu e o filho lá no inferno. E essa mamãe vai usufruir dos prazeres e delícias do céu, vendo o filho no inferno. É esse o Deus justo e bom do padre? Que o homem é livre e responsável por seus atos. A igreja católica também advoga isso. Só que ela amarra o indivíduo ao fato de que ele tem que obedecer a igreja acima de tudo se ele quiser ir para o céu. Mas quem tem que obedecer a igreja acima de tudo, ele tem que abdicar do seu livre arbítrio. Que é recompensado e punido pelo bem ou pelo mal que houver feito. E que colocam as virtudes, coloca acima de todas as virtudes a caridade evangélica. Fazer ao bem ao próximo sem olhar a quem. Então é a propositura da doutrina. A igreja católica ainda defendia que a salvação se dá pela igreja, pela fé. E os espíritas, na codificação com Kardec, defenderam que a salvação se dá pelas obras. Seguindo o apóstolo Tiago. Essas regras foram ensinadas pelo Cristo. Fazer aos outros o que querendo que não seja feito. A regra de ouro. E a doutrina resgata a regra de ouro. Afinal de contas, não são estes os fundamentos de uma verdadeira religião? Essa grandiosidade da vida espiritual, que é a nossa essência, comparadas às mesquinhas preocupações da vida terrena, não será própria a levar a nossa alma e a fortalecermos na prática do bem? E aí, como Kardec podia ser bom e justo, mas não era tolo, não tinha nada de tolo, Ele realmente não perde a oportunidade de dar uma boa cutucada no padre. O espiritismo era apenas uma simples doutrina filosófica. Foi a igreja quem viu maiores proporções, apresentando-a como um inimigo formidável. E realmente a igreja se levantou contra a doutrina espírita. Quem o proclamou uma nova religião? Foi um passo errado, mas a paixão não raciocina melhor. Quando Kardec está vivo e quando o Livro dos Espíritos é promulgado, a inquisição ainda era ativa, ainda era operante. Kardec e o Livro dos Espíritos foram parar no índex proibitório, a relação dos livros proibidos pela igreja católica. Foi fundamental o evento do Alto de Barcelona. E o Alto de Barcelona foi a melhor propaganda para a divulgação da doutrina espírita do que a própria obra e os trabalhos do Kardec. O Tigre saiu pela culata e o Kardec não deixou passar barato com o padre. Vocês mesmos fizeram a propaganda, expuseram, divulgaram, alardearam, chamaram a atenção para todo mundo. Agora estão olhando a doutrina com outros olhos. Por que a igreja considerou este livro e essa nova doutrina uma ameaça tão grande? Na Revista Espírita de 1868, no mês de dezembro, Kardec faz um discurso de abertura da sessão anual do Dia dos Mortos. E ali ele imprime um artigo que tem literalmente o nome, o Espiritismo é uma religião. E nesse artigo, por sinal relativamente extenso para os padrões da Revista Espírita, o Kardec começa a argumentar usando uma fala de Jesus. Onde quer que se encontre duas ou três pessoas reunidas em meu nome, aí estarei com elas. Isso aqui já implica numa vivência religiosa de fundo privado, intrínseco, sem formalismos. Duas ou três pessoas reuniram-se para fazer uma prece, já está posto em prática numa vivência religiosa. Sem padre, sem rito, sem outras normas eclesiásticas. Religião no sentido mais puro da palavra, no sentido mais primitivo da palavra. Tal como ela foi vivida pelo círculo íntimo de Jesus e dos apóstolos. Eles não iam na sinagoga, eles não estavam cumprindo os ritos da sinagoga. Estavam na casa de Pedro, na casa de Jairo, na casa de qualquer um que os convidasse para se reunir. E ali, naquela reunião, buscavam esse encontro de almas. E voltadas para o Altíssimo, para o Senhor. E aí Kardec argumenta. O verdadeiro objetivo das assembléias religiosas deve ser a comunhão de pensamentos. Está na fala de Jesus. Reunidos em meu nome, eu estaria presente. Estão reunidos numa comunhão de pensamentos. É que, com efeito, a palavra religião quer dizer laço. Uma religião e sua acepção ampla e verdadeira é o laço que religa os homens numa comunhão de sentimentos. E isso não é invenção de Kardec. Não foi um argumento do Kardec para convencer. Agostinho de Ipona, do Santo Agostinho, da igreja católica, ele usou a origem latina da palavra religare para definir religião. Através da religião, o homem religa-se a Deus. Depois de Agostinho, a Lactâncio vai usar a expressão relere. Agostinho também usa esse significado do latim. A religião se faz pela leitura ou revisão das Escrituras Sagradas. E aí se lembrarmos do que falamos há pouco, da definição do André Lalande, do que é religião, tinha a questão do culto, a escola, a leitura, a revisão. Tem que se voltar aos textos. Ler, reler, estudar, meditar os textos para entender o que aquilo significa. Macron vai colocar a propositura de reeleger. Quando o homem volta-se para Deus, o homem acaba elegendo Deus como o seu guia, o seu orientador, o caminho a ser seguido. Então o homem acaba elegendo Deus como o Senhor absoluto dos homens. E aí o homem passa a viver em função dos ensinamentos da dignidade. Afinal de contas, tudo o que eu faço, faço em nome do meu Pai. Não sou eu que quero. É o meu Pai que assim determina. E foi assim que Jesus viveu. Relegendo Deus, o Senhor absoluto. Mais tarde, relinquere, no sentido do indivíduo que se entrega plenamente a Deus. Senhor, fazei passar de mim este cálice, mas antes se cumpra a tua vontade. Não é o que eu quero. É o que Deus quer para mim. E nós ainda continuamos insistindo em pedir para Deus o que nós queremos. Ainda continuamos com o comportamento de criança. Criança, criança mesmo. Dia das crianças, está chegando. Criança de 6, 7 anos. Eu quero uma bicicleta, eu quero um skate, eu quero um playstation. Não, mas você precisa estudar português porque sua nota no boletim está vermelho. Você vai ter aula de reforço e uma professora privada. É o que você precisa, não é o que você quer. E nós ainda não aprendemos a pedir a Deus aquilo que nós precisamos para o nosso bem. Continuamos pedindo o que nós queremos. Então, nós ainda não aprendemos a nos entregar a Deus. E Tomás de Aquino, ele vai sintetizar todos estes conceitos através de relatione. significando um relacionamento do homem com Deus. Como é que nós nos relacionamos com Deus? Deus é uma coisa que a gente tem e usa no momento que convém. É por isso que, então chefe, eu juro por Deus que eu vou entregar o relatório no prazo. Então, eu tenho que jurar por Deus que eu tenho que cumprir a minha obrigação que é meu dever como empregado fazer. O que Deus tem a ver com isso? Que Deus lhe pague. Não, Deus não vai pagar nada a ninguém. Se a dívida é minha, quem tem que pagar sou eu. Não tem essa de Deus lhe paga. A dívida é minha. Eu pago. Eu sou o devedor. Deus não tem nada a ver com isso. Que Deus lhe guie. Por que Deus? Você não tem juízo? Não tem uma cabeça pensante? Não é dono do seu livre arbítrio? Não pode se guiar com propriedade entre o bem e o mal? Entre o certo e o errado? Entre a verdade e a impostura? Precisa que outro de fora lhe indique o que fazer? Então volta à religião antiga. A religião heterônica, ditada, condicionada, de moral rígida, estabelecida por outros. Nesse sentido, como é que está esse nosso relacionamento com Deus? Até que ponto eu realmente entendi a minha condição de filho de Deus? A minha condição de herdeiro de Deus? A parábola do filho pródigo, ela está falando de cada um de nós. Todos nós somos o filho pródigo. Exigimos a nossa parte da herança. Saímos da casa do Pai. Dilapidamos a herança que o Pai nos deu. Na hora da dor, do sofrimento, da angústia, da armadura, a gente quer voltar para a casa do Pai. E aí voltamos chorando e mendigando que o Pai nos receba. Então quando é que vamos aprender a nos relacionarmos com propriedade com o Pai? Fazendo a vontade do Pai, cumprindo a vontade do Pai. Portanto, quando Kardec escreveu essa parte inicial do discurso, ele estava calçado, devidamente apoiado no conhecimento da religião. A gente esquece que Kardec nasceu numa França católica, foi educado na cultura católica. Aos dez anos ele vai para a Suíça, país protestante, e ele é educado de novo no protestantismo. Kardec conhecia muito bem as religiões. Conhecia a Bíblia e conhecia os filósofos antigos. Quando ele faz essa evocação, ele faz com conhecimento de causa. Ainda nesse mesmo texto, mais à frente, ele escreve. Ora, pois, se assim é, se o Espiritismo é, pois, uma religião? Pois bem, senhores, sim, sem dúvida, é uma religião. Mas é uma religião no sentido filosófico. Não é uma religião institucional, sacramental, eclesiástica, canônica, dogmática. Não, não é mais uma igreja. É uma religião no sentido puro do termo, no sentido filosófico do termo. É uma religião aberta, dinâmica, autônoma, com uma moral aberta, a qual o indivíduo adere de livre e espontânea vontade no uso da sua razão, no uso do seu entendimento. É privada, é de forma íntimo, pessoal. Ela não tem nada a ver com o aspecto social. O Espírita, ele é livre para ir a qualquer templo, qualquer lugar, frequentar qualquer contexto. Não é o ambiente que o define. O que define é a sua vivência. O que o define é como ele vive esse relacionamento com a divindade. E disto nos glorificamos, porque é a doutrina que fundamenta os laços da fraternidade e da comunhão de pensamentos. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. Quanto tempo por dia nós conseguimos manter essa comunhão de pensamentos com Jesus e com os Espíritos elevados? Ao longo do dia, ao longo da semana, nos afazeres, nas horas mais difíceis, quando o carro é fechado, quando o ladrão exige o celular, quando o chefe diz que o trabalho está uma porcaria. Nessa hora, a nossa comunhão com os pensamentos está para cima ou está para baixo? Porque é a dívida da nossa religiosidade. Nessa hora, a gente diz obrigado, Senhor, pela oportunidade, pelo ensino, pela educação. Ou nessa hora, a gente diz vá... Não pode falar aqui. Entendeu? E é ali que está a nossa religiosidade. É ali que está a nossa comunhão de pensamentos. Daí a recomendação de Jesus para os apóstolos. Viteai, orai, para não caíres em tentação. Quem caiu? E agora? Agora é tarde. Agora é tarde. Agora faz como o sanguista. Levanta, sacode a poeira e tenta dar a volta por cima. E começa de novo. E de novo. E de novo. E de novo. E de novo. Até aprender a não cair. Agora, cada vez que cai, tem que começar todo esse trabalho de comunhão do pensamento. É justamente por isso que a reforma é antiga. Não é uma coisa que a gente tem e vai usar. É algo que nós vamos ter que elegir individualmente. Daí, então, o tríplice aspecto da doutrina e o aspecto religioso, o aspecto sublime da renovação moral e filosófica do indivíduo. Em obras póstumas, temos algumas falas também significativas. Tem um depoimento quando Kardec estava produzindo o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele recebe essa comunicação. Esse livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana questões capitais. E não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações. Porque ele está enfrentando questões de alta moral prática. Kardec começa o Evangelho segundo o Espiritismo dizendo que os livros clássicos falam sobre o nascimento de Jesus, os milagres de Jesus, as curas de Jesus, as supostas falas de Jesus. Eles ficam de gladiante por isso. E aí ele diz, nada disso interessa. A única coisa que interessa é o ensinamento moral. É somente o ensinamento moral. Por que só o ensinamento moral interessa? Porque apenas o ensinamento moral passa pelo crivo da razão. E se somente ele passa pelo crivo da razão, é somente esse filtro que nós podemos usar, em termos filosóficos, para nos nortear. Fizeram uma papagaiada no mês passado porque um pesquisador brasileiro achou perdido numa biblioteca na Europa um suposto manuscrito antigo de um Jesus menino fazendo passarinho de barro e dando vida ao passarinho de barro. Olha que maravilha! Apócrifo! A lenda é velha, a lenda é antiga, né? Contraria às leis da natureza. Qualquer pessoa de bom senso vai dizer, não, isso é fantasia, é só propaganda, né? Isso é totalmente contrário à lei da natureza. Não se ajusta ao ensinamento moral. Ainda na sequência, um dos caracteres distintivos da nova geração será a fé inata, aquela que está intimamente ao indivíduo. Não a fé exclusiva e cega que divide os homens. Fé exclusiva e cega é o que o cante chamou de fé eclesial. A fé dogmática, a fé do tertuliano. Creio que é absurdo. A fé que é exigida do púlpito das igrejas, das sinagogas, das pesquitas, que não raciocina, que não pensa, que não questiona. O pastor, o padre, o mulá falou, então deve ser assim. Onde o indivíduo abdica do seu livre-arbítrio. Não, é a fé raciocinada, mesmo que o cante defendeu. Que esclarece, que fortalece, que os une e os confunde num comum sentimento de amor a Deus. O espiritismo, portanto, é o caminho que conduz à renovação. Arruina os maiores obstáculos e a ele se opõe a incredulidade e o fanatismo. Tornar-se-á a base de todas as crenças, o ponto de apoio de todas as instituições. Ratificando o que já foi dito lá em cima. Porque vai apresentar uma religião viva. Portanto, ao defender a vivência espiritual de foro íntimo. Ou seja, uma espiritualidade funcional. Isenta de formalismos, isenta de regras, isenta de dogmas. Totalmente isenta de um clero, de uma classe sacerdotal. Propõe a transformação moral do indivíduo. E com muita propriedade, alguém que soube medir e pesar. Kardec, com muita assertividade. Leó Deni escreve, o espiritismo não é a religião do futuro. Mas é o futuro das religiões. As religiões vão continuar existindo e sendo o que elas são. Quem vai mudar não são as religiões, são os fiéis. Que vão progressivamente se renovarem moralmente. Vão cada vez deixar de ter uma religião para aprender a viver uma religião. Para aprender a viver de comunhão com o Pai. Para aprender a se conduzirem pela vida, pela vontade de Deus, nosso Pai. Essa sim, a verdadeira religião. Que possamos nós, com propriedade, seguirmos a missão do Kardec. Que possamos mergulhar a interioridade de nós mesmos. Seguindo o ensinamento de Jesus, fechando portas e janelas, olhos e ouvidos para o mundo externo. Para a existência profana. Encontrando em nós mesmos a nossa herança divina. E que possamos dizer, Pai, estou aqui. O que queres que eu faça? E na dúvida, é simples. Pede para Malquíria ler de novo a mensagem. Para sabermos o que é que cada um de nós devemos fazer. Para exercitar essa verdadeira religiosidade. Esse sim, o aspecto religioso do espiritismo. Roguemos ao Pai que ele permaneça junto a nós. E conceda-nos a força e a disposição para esse empreendimento. Mestre amado. Nós te agradecemos a aventura de ter conhecido a doutrina espírita. E te agradecemos, sim, que a disposição de estarmos unidos como amigos do passado, do presente. E queremos ser os irmãos do futuro também. E no encerramento, onde diz, Pai, o que queres que eu faça? Nós nos colocamos à disposição de entender que tanta coisa deve ser feita dentro de nós, com nossas mãos, com nossos olhos, com nossa mente. Senhor, ajude-nos para que consigamos ter o sentido da religião espírita. E tenhamos a consciência que ser espírita é viver dentro do espiritismo, mas faz dentro dele a nossa bússola e o nosso caminho. Seja conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Tchau. Tchau.